Come, come, come desgraçado, come mais Diz no seu ouvido, satanás Cabe mais Sempre, 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 cabe mais Pasófia, vaidade, babando degusta Agradeceu pela rúcula Prostitui com a língua Come pra tanta Come mais Nada demais De satanás Come mais De satanás Come um boi inteiro O inferno não te espera Pecado é matar, roubar e estuprar Pula não é pecado Pecado é matar, roubar e estuprar Deus fez a comida E se for pecado Depois Deus Te perdoa Come mais Come mais Come mais De satanás De satanás Come mais, come mais, come mais, come mais De satanás Fariseu você não é Tu é farão piedoso Leis por João Calvino Come sozinho esse sorriso Terceiro prato A quinta pizza É tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu Terceiro prato, a quinta pizza é tudo meu Terceiro prato, a quinta pizza é tudo meu Terceiro prato, a quinta pizza Tudo meu, terceiro prato, a quinta pizza é tudo meu Porco animal, primata Satanás não te ama Ingratidão Ingratidão é lama Fome do casa na areia Hábitos loucos Fome do casa na areia Hábitos loucos Hábitos loucos Mas é Hábitos loucos Na arana 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 Come mais, come, come pouco, pouquinho Gula é inferno Casa sem dom Cidade sem muros Moradia sem telhado Pesca sem vara Tecladista sem teclado Janela sem cadeado Porta aberta é a gula Porta aberta para todos os outros pecados Porta aberta é a gula Para todos os outros pecados Cabe mais Nada demais Come mais é tudo meu Cabe mais nada demais Come mais é tudo meu Come mais Cabe mais Nada demais Come mais Nada demais Come mais Cabe mais É tudo meu Cabe mais Nada demais Come mais, é tudo meu, cabe mais, nada de mais É tudo meu, cabe mais, nada de mais É tudo meu, cabe mais, nada de mais Satanás não te ama Cabe mais Nada de mais É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo Meu gula é inferno Gula é inferno Gula é inferno Gula é inferno